Já está no ar o seu Bom de Bíblia, segundo dia da semana de participação de Matheus Ferreira, campeão do Bom de Bíblia Influências, aqui na nossa mini temporada celebração. Temporada onde temos cinco semanas de comemoração dos cinco anos do Bom de Bíblia na tela da TV Novo Tempo. Nosso programa começou lá em julho de 2019 e agora, julho de 2024, completamos cinco aninhos de idade aqui na tela da TV Novo Tempo e cada semana temos um participante marcante aqui da história do nosso programa. Essa semana é o Matheus e olha, nessa semana está tendo competição de novo entre mim e o participante. A produção está me colocando toda semana dessa mini temporada para competir com o participante. E imagina você como é que está. Estou perdendo, né, gente? Não teve uma semana aqui dessa temporada por enquanto que eu comecei à frente. Todo dia chega na hora da corrida bíblica, eu perco o Maiara, olha só. Muito bem, então é o seguinte, o programa de hoje está só começando. Eu vou para um rápido intervalo de 30 segundos na volta. A gente conversa um pouco aqui com o Matheus, relembrando a história dele aqui no programa. E ainda hoje tem o segundo dia da minha competição com o Matheus, que é a hora que eu inverto aqui com a Maiara. A Maiara vem para fazer perguntas. Eu vou para lá para responder as perguntas aqui junto com o Matheus. E hoje ainda tem o quadro... Hoje é emoji bíblico ou stop bíblico? Hoje é o emoji... Emoji bíblico que teve na sua temporada, não teve, Matheus? Isso também, difícil. Exatamente. Então é o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, 30 segundinhos, eu volto já. Já estou de volta com o segundo dia da participação de Matheus Ferreira, campeão do Bom de Bíblia Influencers, temporada que reuniu influenciadores digitais cristãos aqui lá no ano de 2022, nesta mini temporada de cinco semanas, onde estamos celebrando os cinco anos de existência do programa Bom de Bíblia. E toda semana a gente tem algum participante aqui que marcou a história do programa. Então na primeira semana tivemos o Eduardo Mac, que foi o primeiro campeão do Bom de Bíblia lá em 2019, semana passada, participação de Wesley Fonseca, cantor e apresentador aqui da Novo Tempo, que participou da primeira temporada especial com cantores, apresentadores e locutores da Novo Tempo. E nesta semana o campeão da primeira temporada Influencers e única até hoje de influenciadores cristãos aqui, que foi o Matheus Ferreira. Deixa eu dar um oi aqui para o Matheus mais uma vez. Matheus, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, tudo bem? Tudo jóia. E Matheus, que quando ganhou, foi campeão aqui, o prêmio foi uma semana no SPA, lá na Clínica Vida Natural, que fica lá em São Roque. Sim. E você levou quem para lá, Matheus, você lembra? Tinha que ser minha mãe, né? Minha mãe adorou, ela até chorou lá me agradecendo. É mesmo bonitinha. Nossa, foi ótimo, que experiência. Como é que é o nome da tua mãe? Ana Cláudia. Deve estar te assistindo agora, né? Com certeza. Ela não perde seus conteúdos. Dona Ana Cláudia, nem sei se é dona, deve dar uma entrevista. Pode chamar de dona. Dona Ana Cláudia, por respeito aqui. Um abraço para a senhora, viu? Que bom que você aproveitou ali. Ficou... Ela deu uma relaxada no SPA, Matheus? Deu uma relaxada, uma renovada. É. Era um monte de hidroterapia, massagem todo dia, corporal. A comida também de lá, deliciosa. E o espaço é muito legal, né? Muito legal. Muito bom. E do meu lado esquerdo, tá aqui, Mayara Costa. Você já foi lá na Clínica SPA Vida Natural, Mayara? Eu fui em São Roque. Foi lá em São Roque? Ano de 2012. 2012. E gostou de lá, Mayara? Maravilhoso. É mesmo? Maravilhoso. Olha, eu vou fazer propaganda de novo aqui, porque, né? Foi muito legal. Então, se você ainda não conhece, é a Clínica SPA Vida Natural, onde o Matheus foi desfrutar ali do prêmio dele na temporada Influências por ter sido campeão, junto com a mamãe, dona Ana... Cláudia. Dona Ana Cláudia. Dona Ana Cláudia. Eu chamo ela de Donana. 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 Vem carioca. Vem carioca. Você pode ir também, ó. Porque Matheus foi lá, gostou. Mayara já foi lá, gostou. Eu já fui lá e gostei. Então, você vai lá, você também vai gostar. Então, acesse o site aí da Clínica SPA Vida Natural, tá na tela da sua TV, pra você também poder relaxar, comer bem, tá num lugar bonito. Também poder fazer essas hidroterapias, todas essas coisas aí. Muito legal. Só que é o seguinte, pra ganhar esse prêmio, Mayara, o Matheus teve que estudar. Teve. E eu lembro que ele estudou, falou que estudou com o pessoal lá da igreja dele, estudava em casa. Você teve mais gente, além do pessoal da sua igreja, que te ajudou? Teve amigos, familiares? Ou foi mais você e o pessoal da igreja ali mesmo? É, não, foi mais eu e o pessoal da igreja. Mas assim, eu estudei muito, porque assim, ao meio da revista atualizada, é uma versão difícil, um pouco de tempo. É, é. Falei assim, ah, eu vou estudar mais uma nova Bíblia Viva. Ah, ok, outras traduções. É, mas uma linguagem mais a nossa. As perguntas eram todas baseadas. É, era, só que aí, é, e aí isso aí me pegou um pouquinho. Então, o teu primeiro estudo foi em outra versão. Porque eu estudei uma coisa, né, minha cabeça ali tinha outra e... Pra você aí de casa entender, obviamente toda a Bíblia tem o mesmo conteúdo, mas como a Bíblia, ela foi escrita originalmente em outro idioma, que não é a língua portuguesa, então, em hebraico, umas partezinhas em aramaico, se eu não me engano, ali no livro de Daniel tem umas partes em aramaico, né, Mayara? Mais em esterto que em Daniel. É, é, mais em esterto. Daniel tem, mas esterto predomina um pouco. E aí, no Novo Testamento em grego, então, quando faz a tradução pra língua portuguesa, alguns tradutores usam algumas palavras pra traduzir alguns termos originais, outros usam outros, por isso tem várias traduções da Bíblia. E aí, nessa dá uma diferencinha, e as perguntas aqui a gente usa uma tradução específica exatamente pra gente conseguir dar certo ou errado nas perguntas aqui, né? André, e vale lembrar que a Almeida Revista Atualizada, o português da tradução dela é um português de Portugal. Ah, é, porque o João Ferreira de Almeida é um português de Portugal, né? Hoje, a gente, nós já temos, né, uma Bíblia que está traduzida para o português do Brasil, que é a Nova Almeida e Atualizada. Uhum. Agora, o Matheus, é, falando um pouquinho aí sobre a sua, o seu estudo durante a sua temporada, porque pra ser campeão você teve que estudar. Fala pro pessoal aí em casa como é que foi isso, porque você como influenciador digital, como cantor também, você tem uma agenda intensa de atividades, é produção de conteúdo, você tem gravação, edição de material que você também mesmo faz ali, né? E aí tem o pessoal que te contrata pra fazer publicidades, enfim, cantar também, você tem que ensaiar, vai fazer a apresentação, como é que você conseguiu estudar a Bíblia pra ser campeão do bom de Bíblia no meio de tanta coisa, assim, pro pessoal de casa entender? Conciliado de Bíblia, né? Ah, geralmente eu fazia, acho que no momento da minha devocional de manhã. Ah, ok. Eu fazia devocional, depois eu lia um pouco, ou vice-versa, ou tirava um dia só pra ler, só pra estudar. Ok. E eu fui criando ali, é, porque acho que de manhã eu tô mais no espírito de conseguir absorver as coisas, assim, sabe? E aí você usava o momento da manhã pra fazer isso antes de começar as suas atividades, tá? Mais tranquilo. É isso, eu usava com a cabeça mais livre pra decorar as coisas. Aí também eu peguei o bloco de notas no meu celular e eu ia anotando vários versículos que eu já conhecia. Depois que eu peguei alguns que eu já conhecia, que eu ia somando alguns outros pra poder decorar e fazer a... A roleta bíblica. Pra decorar os versos. Isso aí, a mesma coisa com os nomes, né, do estope bíblico também. Legal. Anotando tudo no bloco de notas e... Foi um estudo mesmo, né? Agora, interessante isso que o Matheus falou, né, Mayara? Porque assim, cada um tem um momento que é melhor pra si mesmo pra poder estudar a Bíblia. Tem gente que prefere de manhã, tem gente que prefere à noite, tem gente que prefere no meio da madrugada, mas o grande lance, eu acho que é isso que o Matheus falou, é um momento onde você consegue se livrar das outras preocupações pra focar na palavra. Porque se você ficar estudando a Bíblia e aí fica no celular fazendo outra coisa e tal, você não consegue concentrar, né? Não, você tem que separar o tempo exatamente praquilo, né? E aí cada um tem o seu relógio biológico. Eu não posso forçar alguém a fazer isso de madrugada, por exemplo, se ele não tem esse hábito. Eu não tô dizendo, claro, também que a pessoa não possa formar um novo hábito. Pode formar. Mas o mais importante é a gente separar esse tempo de qualidade com o texto bíblico, com o estudo da palavra de Deus. É isso aí. Só, professor, o Matheus costuma fazer mais de manhã, né? Eu também, o meu eu costumo fazer de manhã. Eu sou matutina, então eu também absorvo melhor as coisas. Mais de manhã. Eu conheço muita gente que gosta de estudar à noite também e vai bem. Então eu acho que vai de cada um isso aí, né, Matheus? Geralmente pra criar conteúdo eu gosto de fazer à tarde. À tarde, o conteúdo pra internet. Aí eu acho que fisicamente eu já tô mais exposto. Agora, falando de conteúdo, quem ainda não segue o Matheus nas redes sociais, ele tem um conteúdo muito legal, muito divertido. E olha, Matheus, pra quem não te segue ainda, como é que te encontra nas redes sociais? No Instagram, é arroba Matheus Ferreira, Matheus com TH, tudo junto. Só colocar tudo junto lá que você acha. E no TikTok, arroba Matiango, M-A-T-C-H-E-N-G-O. Matiango, que é uma pilha do meu da internet, que pegou aí no Gosto do Povo. Então, o TikTok vai ser esse arroba mais diferente. E eu tenho uma curiosidade muito legal. Eu estava na praça da minha cidade e aí chegou um adolescente até mim, né? Eu falei assim, ah, legal, deve me acompanhar, né, e tal, na internet. E aí ele chegou, se apresentou e falou assim, minha avó é sua fã. Eu achei que era ele. Pode ir lá pra ela te conhecer e tirar uma foto contigo? Falei, caramba, meu Deus, mentira. Aí eu cheguei até ela e ela falou assim, eu te acompanhei no Bom de Bíblia, torcia por você. Eu fiquei tão feliz que você ganhou. Falei, cara, que legal. Então, a Novo Tempo me proporcionou conhecer outros seguidores, outros públicos. Legal, e isso foi lá em Araruama, no Rio de Janeiro? Lá em Araruama, na Praça Antônio Raposo. Olha só, muito legal. Um abraço pra todo mundo que acompanhou aí o Matheus, torceu por ele na temporada Influencers. E por falar em torcer pelo Matheus, eu sei que a gente está torcendo pelo Matheus aqui nessa semana, porque é o seguinte, está tendo uma competição entre mim e o Matheus aqui. A produção, nessa temporada de celebração, colocou pra mim e pro participante da semana respondermos perguntas. Então, tem uma competição que dura até o final da semana. No momento, o Matheus está à frente, 350 pontos, eu estou com 200, mas estou tentando encostar no placar, Mayara. André, você já fez uma viradinha semana passada, então, olha, eu levo fé em você e levo no Matheus também. Ela está torcendo por mim, Matheus. Eu levo fé nos outros. Eu estou sentindo um viés ali. Exatamente. Matheus, eu torci por você na tua final. Na verdade, Mayara aqui, ela só está tentando me dar esperança aqui, pra eu não desistir, porque eu estou enfrentando um campeão, campeão do Bom de Bíblia Influencers. Vamos fazer o seguinte, eu vou pra um rápido intervalo. Na volta, Mayara assume o meu posto aqui pra fazer perguntas pra mim e pro Matheus. E aí, a gente vai ver o que vai acontecer. Teremos perguntas de múltiplas escolhas. E no quadro de hoje, Emoji Bíblico. Fique ligado, eu volto em instantes com o Bom de Bíblia Influencers, não, Influencers é a tua temporada. Bom de Bíblia, celebração! Estou de volta com o segundo dia da semana de participação de Matheus Ferreira, campeão do Bom de Bíblia Influencers, temporada que foi ao ar lá em 2022, nesta mini temporada, celebração, onde estamos comemorando 5 anos do Bom de Bíblia, na tela da TV Novo Tempo. E olha, hoje é o segundo dia da participação do Matheus, e todos os dias estão tendo uma competição entre mim e o Matheus aqui, porque a produção inventou de colocar a mim, o apresentador, que faz as perguntas pra responder pra gente. Mayara, eu faço pergunta, eu não respondo pergunta aqui nesse programa, entendeu? Então, assim, é mais complicado estar nessa posição aí. André, eu só dou a resposta certa e um complemento, eu não apresento o programa. Olha, o Bom de Bíblia aqui é o Matheus, que foi campeão da temporada Influencers, e está à frente no placar, na semana de competição entre mim e o Matheus, no momento, 350 pontos pro Matheus, 200 pontos pra mim, mas eu vou tentar não passar vergonha. Por enquanto, acertei as duas perguntas de ontem, ok, mas o Matheus ganhou na corrida bíblica, onde tinha que achar verso bíblico. Vamos ver, hoje, agora vai ter, depois das perguntas de múltiplas escolhas, vai ter emoji bíblico, né, Mayara? Hoje bíblico. Então, vem pra cá, Mayara Costa, que é a nossa, agora vai virar apresentadora aqui. Você aí de casa não tá vendo, eu tô arrumando um negócio aqui, pra Mayara ficar mais alta aqui, né, Mayara? Exatamente, porque esse cubo me oprime. Esse tablado é uma coisa mais linda, gente. Eu estou no meio de dois grandalhões, então assim, a minha vida não tá fácil aqui, gente. Mas o Matheus é bem mais alto, eu tenho 1,85m. Mas acho que traz uma imponência pra você. Pois é, menino, me faltou a altura, né, o pecado me atingiu mais que a vocês. Agora, então, a gente responde perguntas de Jó e Cantares, né, Mayara? Exatamente, eles irão responder perguntas de Jó e Cantares, você que está aí em casa também pode acompanhar na sua Bíblia, tá bom? Lembrando que Jó e Cantares está dentro de uma porção da escritura chamada, nós chamamos livros poéticos, sim, mas também pode ser entendido como literatura de sabedoria. Então, por que existe Jó e Cantares? Pra ensinar-nos a lidar com as questões da vida, ok? Então, leia o Jó e Cantares, vai fazer muito bem pra você, ok? Bom, queridos, relembrando que cada um de vocês, né, serão quatro perguntinhas aí de múltiplas escolhas, duas pra você e duas para você, e vocês terão direito a quatro... Essas quatro cartinhas dão direito a uma ajuda pra cada um, tá bom? Então, se precisarem de ajuda, peçam, tá? O Matheus está mais afiado porque Jó e Cantares foi o trecho da Bíblia que ele teve que estudar pra ser campeão. Eu dou a lida. Eles tiveram essa misericórdia comigo. Sim, mas tem que ter essa misericórdia, certo? Então, Matheus, hoje eu vou começar com você, tá bom, as perguntas. Então, vamos lá. Pergunta na tela pra você valendo 100 pontos. Em Cânticos, o que a esposa falando sobre a sua relação com o esposo diz ser melhor que o vinho? Opção A, o abraço, opção B, o carinho, opção C, o beijo, opção D, o amor. 30 segundos, Matheus, pra você valendo. Eu acho, inclusive, eu acho que não tem uma música do Fernandinho. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Aí tem, ele canta. O teu amor melhor do que o vinho. Eu não lembro se é exatamente amor, mas as outras palavras não cabem. O teu abraço melhor do que o vinho. O teu carinho melhor do que o vinho. 10 segundos. O teu beijo, então é o teu amor. Eu vou com o Fernandinho. Fernandinho, se eu estiver errado, é como é sua. Tá me entendendo? E aí, vai confirmar, Matheus? Confirmei, amor. O teu amor melhor do que o vinho. Então, Matheus, a sua resposta, ela está correta. Ai, Fernandinho, muito obrigado. É amor mesmo, conforme Cântico. Um, dois. Eu teria errado. Tem pontinhos aí, Matheus. Eu iria de beijo, eu acho. Porque o amor parece ser meio clichê, né? É, é. Eu iria de beijo, André. Eu iria, mas é que eu não lembrava da música do Fernandinho, ó. Fernandinho, mudou o Matheus aí. Tá vendo? A música. Como o bom Batista, né? A música ajudando a memorizar a Bíblia. Olha que benção. É o Fernandinho Batista? Eu não sabia que ele era o Batista. O Fernandinho... Não, eu sou. Ah, você? Não, ele já foi. Não sei se hoje ainda é. Ok. Agora é você, André. Pergunta na tela pra você, também valendo 100 pontos. Ok. Com o que o nome do esposo foi comparado nos Cânticos de Salomão? Ok. Opção A, perfume, B, incenso, C, mirra ou D, ungüento. 30 segundos pra você, André. Olha, esse aqui eu vou chutar baseado na ajuda do Matheus, porque ele cantando essa música, ele falou, o seu nome é como perfume, não sei o que lá. Você cantou isso, não cantou? Não lembro. A gente não vai me ajudar agora, olha só. Agora ele já não lembra mais, né? Não, mas eu realmente não lembro. Ó, eu vou de perfume. Você vai de perfume? Eu vou chutar baseado no que eu acho que eu ouvi o Matheus cantando ali. Eu falei só, os seus perfumes são suaves. Tem certeza, André? 4 segundos, não quer pedir ajuda? Se a Mayara tá pedindo pra eu pedir ajuda, eu vou pedir ajuda. É, vai na dela. Eu vou na dela, ela tá sendo misericordiosa comigo, eu devo estar errando. Vai na minha, então. Agora só falta a Mayara me fazer gastar uma ajuda. Qual foi a última opção? Um guento? Um guento. Ah, não guento. Não guento. Um guento, não guento. Tirei esperança. O André tirou ajuda da esperança, a nossa instrutora bíblica virtual. Já explico pra você aí de casa quem é ela, tá bom? Agora eu vou primeiro ajudar aqui o André e já volto a falar com você. Então vamos lá. Oi, esperança. Esperança, com o que o nome do esposo foi comparado nos Cânticos de Salomão? Será que é perfume? Se for perfume, eu perdi uma ajuda. Mas se não for, eu me dei bem. André, a Esperança já me trouxe a resposta. E ela falou o quê? E ela falou que não é perfume, André. Não é o quê? É um guento. É o que a gente... Cara, não aguento, cara. Não aguento com essa esperança. É um verso 3, é um guento. É que todos têm a ver com o cheiro, né? Mirra, incenso, perfume, um guento. E aí, o que é o guento? O que é, Maiara, o guento? É um tipo de perfume. O guento, ele é uma espécie de... É quase como se fosse uma loção. André, respondeu? Um guento, mudei aqui. Vai com a esperança? Confirmou, André? Confirmei. Confirmou? E a resposta, ela está certa. É um guento. Ainda bem que eu pedi ajuda. Um guento, um guento. E você que está em casa, se quiser também tirar as suas dúvidas bíblicas com a esperança, você pode, tá bom? Se quiser estudar a Bíblia com a esperança, você também pode, através do número de WhatsApp 12 982 00 00 62, tá bom? 12 982 00 00 62. Manda uma mensagem para a esperança que ela está esperando você. Matheus, agora mais uma pergunta para você na tela. Simbora. Simbora? Matheus, ainda tem ajuda, né? Valendo 100 pontos, ok? Lembrando que você também ainda tem direito a ajudas, tá bom? Tá ótimo. Vamos lá. De acordo com o texto de Cantares, onde a esposa foi introduzida pelo rei. Opção A, nas recâmaras. B, no trono. C, no palácio. D, no harem, valendo 100 pontos. 30 segundos para você. É com você agora, Matheus. Eu vou querer ajuda porque assim, eu tenho, então vou usar. Mas talvez seja recâmaras, talvez harem. Você está em dúvida. Onde a esposa foi introduzida pelo rei. Então vamos lá. Vamos ver que ajuda que vai sair para o Matheus. Eu não sei, hein? E bênção ou maldição, Matheus. Só lembrando que essa cartinha, bênção ou maldição, não é bem uma ajuda, ok? Ela funciona da seguinte forma. Se ele acertar a opção que ele escolher, ele além dos 100 pontos, ele vai somar mais 50 pontos. Ou seja, 150 pontos. Agora, se ele responder errado, além de não ganhar 100 pontos, ele ainda perde 50 pontos do seu placar, ok? Olha, se a gente for pelo histórico, nas últimas duas semanas, quem ganhou de mim na corrida bíblica, pegou o bênção ou maldição e acertou. E ficou 200 pontos na minha frente até o final. Vai ser de novo, está com cara de contrair. E aí, Matheus? Você vai de qual opção? Opção A, B, C ou B? Eu acho que faz mais sentido. Recâmaras. Ela foi reproduzida pelo reino arém? Acho que não faz muito sentido isso. Preciso da sua resposta. Precisa já assim para valer? Não posso mais encher linguiça? Não, não. Ah, então vai em Recâmaras. Opção A? Eu também. Confirmou? Vai acertar. E a opção A, escolhida pelo Matheus, ela está... Está certa, Matheus. Nas Recâmaras. Isso está em Cântico 1, 9. Viu isso? Perdão, Cântico 1, 4. Cântico 1, 4. Ó, viu só? Está se desenhando tudo de novo, Mayara. Eu perco na... André, você ainda tem uma pergunta, André. Ah, tem uma pergunta para mim ainda? Então tá... Só para relembrar o placar, Matheus, você está com 600 pontos e André com 300 pontos, então está nada perdido. Mas pode ficar pior ainda. Então vamos. Porque ele não é 300, vamos lá. Última pergunta para você, André, na tela. Vai ficar 200. Falando sobre os animais que puxavam os carros de faraó, com qual deles Salomão comparou a sua história? Ah, essa é molezinha. Opção A, as vacas. Nossa, isso aqui é terrível, né? B, aos cavalos. C, os bois. Ou D, as éguas. 30 segundos, André. Essa aqui... Essa é muito fácil, é boi. É boi, muito fácil. É. Não, as éguas do faraó, eu te comparo, se eu não me engano, inclusive é porque a esposa dele vinha do Egito, eu lembro de ter lido alguma coisa assim e tudo mais, ela era filha do faraó, então por isso ele compara com as éguas. Por favor, não compare a sua esposa com uma égua hoje em dia, não dá muito certo, né? Não, é, já não valeu muito a pena. Você já viu algum conteúdo falando de cantada gospel? A égua? Eu já vi muita gente fazendo, mas eu acho que muita gente já fez, eu não fiz. Ah, você não quis. É. Matheus? Matheus não, André? Eu acho que é égua. Confirmou? Andréus. Andréus, confirmou? Confirmei. Opção D? Tá certo, André, mas 100 pontos para você e tem uma explicação, tá, gente, porque ele compara com as éguas, tem toda uma explicação, não vai dar tempo de dar agora não, mas me segue lá nas minhas redes sociais que eu falo com você depois. Eu sei do meu chão. Tá bom? Vai ficar aí embaixo o meu Instagram. Maiara Carol Costa, né, Maiara? Isso, Maiara Carol Sierra. É isso mesmo. E agora nós vamos para o quadro Emoji Bíblico. A nossa produção, ela separou dois versos bíblicos e transformou esses versos em emojis. O que que são emojis? Para você que usa o WhatsApp, são aquelas figurinhas que nós costumamos mandar nas conversas que nós temos. Eles vão ter 30 segundos, cada um deles, para adivinhar o seu verso. Preparados, meninos? Beleza. Se acertar o verso, vale quantos pontos? Se acertar o verso, vale 150 pontos. Com a referência bíblica. 150 pontos se você disser a referência bíblica e 100 pontos se você falar só o verso, mas sem a referência bíblica. Vamos no 100, que é mais garantido. Mais garantido? Então, André, eu vou começar com você, tá bom? Está um pouco atrás do placar. Está um pouco atrás do placar, tá bom? Vamos lá. Preparado, André? Vamos lá. Então, vamos lá. Emoji na tela. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos um homenzinho com uma mãozinha para cima, um pãozinho, uma setinha apontando para baixo e um solzinho assim, coberto entre nuvens. Que verso bíblico será esse? Eu acho que eu sei um pouco dele. Um homenzinho, um pão, uma setinha apontando para baixo e um solzinho. Você que está em casa, hein? Você sabe que verso é esse aqui? Você sabe? O André está pensando. E você? Ok. Está valendo já? Está valendo. Primeiro que eu pensei, não só de pão virar o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas provavelmente teria uma boca, alguma coisa que fosse esse verso aí. Não deve ser. Lança teu pão sobre as águas, não é também porque se teria uma água. Dez segundos, André. Ah, eu vou não só de pão virar o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu não sei qual é a referência, mas eu acho que deve estar errado também, não deve ser esse. Ok. Terminou o tempo. Eu posso chutar, deixa eu chutar. E aí, vai chutar, Matheus? Eu acho que existe esse versículo, mas não sei. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Alguma coisa assim. É isso mesmo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha, eu sou o pão vivo. 6,51. Aí, quer ver? Vai vir para o meu? Você não vai saber. E você vai saber e eu não vou saber. Agora vai ser com você, Matheus. Então, vamos lá. Emoji na tela. Nós temos alguém, um homenzinho assim falando, uma mãozinha apontada para cima, uma lâmpada, um sinal positivo, de joinha e outra lâmpada. E aí, Matheus? 30 segundos, valendo. Não é a boca que fala aquilo que ela só está cheio, não é. Até porque acho que já teve esse aqui no programa. Tua palavra é... Olha bem o desenho. Alguém aparentemente... Pode, fala. Parece que tem alguém falando, uma voz, não sei, uma mãozinha. Né? Presta. É, fala... Cinco segundos, Matheus. Ela é boa. Obrigado, também não falava. Acabou o tempo, Matheus. Acabou o tempo. Disse Deus, haja luz e houve luz. Ah, Gênesis 1. Gênesis capítulo 1, verso 3. 1, 3. É. Puxa vida. Mas eu também não lembrei desse aí, viu, Matheus? Se Deus, haja luz e houve luz. Olha, como que ficou o placar aí, Mara? O placar ficou da seguinte forma, Matheus... Nem eu, nem ele, pelo menos. Nem eu, nem ele. 600 para você e, André, 400 pontos para você. Olha, está do jeitinho que aconteceu na primeira e na segunda semana, Mara. Olha, o roteiro parece que se repete pela terceira semana seguinte. No segundo dia, eu estou perdendo por 200 pontos. Se acontecer como aconteceu nas outras semanas, vai assim até o final e aí a gente vai ver o que vai acontecer na roleta bíblica. Mas vamos ver. Como dizem os gaúchos, não está morto quem peleia. Amanhã a gente volta, né, Mara? Exatamente. Amanhã nós estaremos... O terceiro dia aqui da competição com o Matheus Ferreira, campeão do Bom de Bíblia Influencers. E lembre-se, você também... Pode ser um Bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau.